Olá meu povo, tudo bem? Neste vídeo eu quero te ensinar a como ver o real tempo de vida do seu iPhone, tá? Principalmente você que tem um iPhone mais antigo, você que pretende comprar um iPhone, a pessoa fala aí Ah, tem um ano e meio, e muitas vezes tem muito mais tempo que isso, e como ele já está fora da garantia você não consegue ter esta real base aí do tempo de vida dele, então é muito fácil o processo, o procedimento fica tranquilo que ninguém vai roubar os seus dados, tá certo? Eu vou deixar o link aí na descrição, então você entra aí na descrição, você vai encontrar o link que vai te trazer para este site aqui tá bom? Repito, ninguém vai roubar os seus dados, então o que você vai digitar aqui? Apenas digite o número de série ou e-mail, eu te recomendo apegar com o número de série Edson, como é que eu faço? Você não precisa ficar digitando, o que você pode fazer é ir lá e copiar, tá? Aí você vai aqui em ajustes, geral e sobre, pronto! Aqui é o número de série, o povo cria um monte de folclore em torno do número de série Mas ele não serve nada mais para consultar a garantia Apple, entendeu? Não tem nada sigiloso nisso, para descobrir o modelo de iPhone, não posso mesmo falar um 15 Pro Max como eu disse, não há problema nisso, agora o e-mail sim, é bem mais sigiloso Então, você pressiona em cima, vai aparecer aqui ó, a opção de copiar Então, eu vou copiar, pronto! Já copiei o número de série do aparelho Agora, nós vamos lá no site, tá? Eu vou colar aqui ó, pressionei Colar o número de série, aí eu vou em verificar Vou aguardar um pouco enquanto ele faz a busca E daqui a pouco ele vai me passar toda a informação Pronto, olha aí ó, um iPhone 15 Pro Max natural Olha aí, como é que ele passa a informação certinho E é aqui ó, tá? Ó É esta informação aqui ó, tá? A data estimada, tá? É 13 de fevereiro, de ativação dele, entendeu? 13 de fevereiro Então, vamos dar uma olhada daí ó Expira, 12 de fevereiro É, ativado 13 de fevereiro, tá? De 2024, olha a informação E expira ali né? Expiração, 12 de fevereiro de 2025 Então, vamos para os ajustes Então, olha aqui ó Ele disse que foi ativado no dia 13 De fato, ele foi mesmo ativado no dia 13 Só que quem já ativou o iPhone novo Aí sabe o que eu estou dizendo Não sei porquê A Apple sempre, é... Ela volta um dia pelo menos Se você ativa dia 13 Ela coloca como dia 12 Se ativa dia 15, coloca como dia 14 Não sei porquê eles fazem isso Mas é uma coisa que eu tenho reparado há muito tempo Então você vê que A informação do site está correta Então, coloque o número de série E aí, você venha até esta informação aqui ó Tá? Aqui, ele vai te dar informação De quando o seu iPhone foi ativado De fato, quando ele começou a ser usado Tá certo? Isso vai te ajudar muito Quando você for comprar um iPhone Principalmente usado Espero poder ter te ajudado Eu conto com o seu like Se inscreve no canal Se não é inscrito Nos segue nas redes sociais E nunca se esqueça Que se hoje não foi bom Amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos Fiquem com Deus